Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Boa noite meus amores, estamos começando mais um programa Viviane Vidimar, ao vivo aqui pela TV Sinec. Eu e você aí no sofá, assistindo toda semana esse programa maravilhoso, sempre repleto de atrações, de qualidade, nota 10. Porque é o que esse programa e a nossa televisão merecem. Artistas com o nível que você aí em casa merece. E abençoado sempre por Deus. Gostaria de mandar um grande abraço para a apresentadora e cantora Eliane Camargo. Domingo estive lá no programa dela, cantando, também teve o Joaquim Manuel, grande compositor, comemorando 40 anos da música Boate Azul. Então gostaria de mandar um grande abraço ao compositor excelente Joaquim, dupla Joaquim e Manuel. Grande abraço a vocês. Aliás, quem gostar da ideia de ser um novo filiado da cooperativa, é www.cooperartesom.com.br Entra lá no site, tem todas as informações, as vantagens de ser um filiado da cooperativa. Um ajuda o outro, forma uma linda família e assim vamos tentando nos ajudar. Agora a pandemia terminando, se Deus quiser, não tem mais, não tem mais, vir, chega, 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 chega de pandemia. Bom, hoje os convidados são maravilhosos, olha, tem três estilos diferentes aqui no programa hoje. Mas ele é, não, eu não tenho nem o que falar dele, eu assisti um clipe dele e comecei a chorar, comecei a chorar. Porque ele é abençoado, ele é abençoado o espírito, a alma por dentro e por fora. É meu grande amigo, maravilhoso, voz de ouro, Paulinho de Jesus. Gocó de ouro. Minha linda, tudo bem? Tudo bem? Quem estava com saudade de você? Saudade. Você sabe que sempre que eu te vejo eu tenho que fazer assim porque eu falo para todo mundo que você é minha diva. É muito legal te ouvir, eu falo para as pessoas desde a primeira vez que nos conhecemos. E quando você foi no nosso programa, eu dizia para o Rogerinho, Rogerinho, eu falava, o Kankan não lembrava o nome da cantora. Eu dizia, cara, ela cantou uma música, ela tinha um sorriso que era só dela. E até hoje me marcou isso. Então eu falo que sempre estar perto de você renova a nossa força. Amém. Você é uma pessoa que canta muito, é uma pessoa iluminada por Deus e alguém que Deus escolheu para cantar, para mostrar essa voz. E todas as praias que você já passou, o que eu acho um barato é isso, da música italiana. Todas as praias. E eu acho que esse é o grande barato. A música não pode ter fronteiras. Com certeza. Música é música. E você é uma diva. E depois, depois de mãe, então, parece que ela canta com muito mais alma, né? Porque agora tem uma herança, é muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. E honrado, porque você sabe, eu estava na Bahia, cheguei essa madrugada para poder vir para o programa. Ah, que bom. Ô, Bahia, beijo, Bahia. O pessoal da Bahia está assistindo a gente lá, o pessoal despediu o site e eu passei TV Cinec. Porque eu estava lá desde quinta-feira, fiz uns eventos lindos, lindos, lindos. Toquei com uma banda gospel de Olodum, que era de Olodum. Aí eu cantei o Tá Chorando Porquê com 25 percussionistas. Foi muito legal. Depois eu te mando os vídeos do que foram feitos. Muito legal. E melhor ainda é estar aqui com você. Então, canta para abençoar o nosso programa. Vamos cantar, vamos cantar. Paulinho de Jesus, canta aqui no programa. Viviane Bidimar. Ao vivo. TV Cinec. Essa canção chama-se Nada Pode Me Separar. É uma canção que eu fiz junto com o Rob Coutinho. E ela diz assim, ó. Se você tá em casa e estiver meio triste, preste atenção, ó. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode ofuscar sua glória. O Teu poder e majestade excede a todo entendimento. Vem, Senhor Jesus, derrama da Tua graça. Enche os nossos corações, Senhor, do Teu infinito amor. A mão do Teu infinito amor. Faz o seguinte aí, ó. Arrasta o sofá da sala. Comece a agradecer. Comece a bater palmas porque é festa. Semana abençoada. Somos nós que determinamos. E começamos bem. E você também tem que ser assim. Pensando sempre no melhor. Ainda que haja lutas, ainda que haja problemas, não desista nunca. Porque Jesus te ama e eu também te amo. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode ofuscar sua glória. O Teu poder e majestade excede a todo entendimento. Vem, Senhor Jesus, derrama da Tua graça. Enche os nossos corações, Senhor, do Teu infinito amor. Amor, 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 do Teu infinito amor. Pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Daquilo que parecia impossível Daquilo que parecia não ter saída Daquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus, como minha sorte Sou um milagre, estou aqui Daquilo que parecia impossível Daquilo que parecia não ter saída Daquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus, como minha sorte Sou milagre, estou aqui Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, sou a tua imagem Estou-me, sou a tua imagem Estou-me, sou a tua imagem Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, sou a tua imagem Apresente Opa, me aguarda lá no sofá Com certeza Eu tenho uma dupla para chamar Beijo para vocês em casa Não se esqueça que Jesus ama vocês E nós também amamos vocês Amém Minha diva Amém Te amo Jesus ama você Que está em casa assistindo Esse palco sagrado Aqui do programa Viviane Vidimar Porque essa dupla É Minera Beijo para Minas Gerais Eita Agora é a dupla Caibira Eu conheci lá no programa da Juliana Valiati Quero mandar um grande beijo para ela Sensacional, minha grande amiga cantora E agora apresentadora Juliana Valiati Com vocês, Zé Moreno e Morenito Vem cá Só que hoje eles vieram sem a viola e sem o violão Mas um dia nós vamos fazer um ao vivo Só com a viola caipira aqui, tá bom? Verdade E aí vieram de Minas, muita estrada Ah, estrada de poeira e chão É isso aí Ó o trembão Ó o trembão, né? Trocar de lado? Quer trocar de lado? Então vira para o lado É o lado mais bonito, né? Tá? Então, bora cantar? Bora cantar E aí, tudo bem? Tudo bem, aqui o palco ficou abençoado Estou tranquila agora O Paulinho abençoou o palco, agora vocês vão entrar O Paulinho Jesus veio aqui e abençoou o palco Para nós adentrar, né? Isso Parabéns pela sua música, viu? Muito boa demais Fora o gogó dele, eu fico um besta de beijo Você está transmitindo uma energia muito positiva para todos nós, né? Com certeza E é o que o mundo hoje precisa Isso, precisa muito É de Deus É o que o mundo precisa Chega de guerra Paz e Jesus Vamos lá Zé Moreno e Morenito Bora cantar aqui no programa Viviane Vídima Ao vivo Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro lá no meu nordeste Sou forasteiro, sou cabra da peste Sentou no peito a maior tristeza Ao ver a seca queimar meu sertão Água nos olhos virou correnteza Ao ver meu gato tombando no chão Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro lá no meu nordeste Sou forasteiro, sou cabra da peste Eu sou vaqueiro de chapéu de couro Eu vim da terra de Lampião Aonde os homens são muito valente Mas tem amor no seu coração Aqui distante eu vivo pedindo Adeus no céu molhar aquele chão Tenho esperança de rever o verde E o meu gado lá no meu sertão Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro lá no meu nordeste Sou forasteiro, sou cabra da peste Eu sou vaqueiro de chapéu de couro Eu vim da terra de Lampião Aonde os homens são muito valente Mas tem amor no seu coração Aqui distante eu vivo pedindo Adeus no céu molhar aquele chão Tenho esperança de rever o verde E o meu gado lá no meu sertão Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro lá do meu nordeste Sou forasteiro, sou cabra da peste Sou forasteiro, sou cabra da peste Sou forasteiro, sou cabra da peste Já é madrugada, vem rontendo a aurora E você pedindo pra eu ficar mais É triste pra mim partir nesta hora Deixar quem eu amo sofrendo demais E por despedida um beijo eu lhe peço Mas não fique triste meu querido bem Eu já vou embora Mas logo regresso Espere por mim a semana que vem Vai madrugada Eu também preciso partir Como eu vejo a sua acordada E agora precisa dormir O meu sofrimento é grande demais Sem o teu amor eu não tenho paz Viver sem você Sei que não consigo Sem os teus abraços eu sofro demais Se durmo eu sonho com você, meu bem Acordo e vejo que estou sozinho A saudade chega A saudade chega invade meu peito Chute e a maltrata bem devagarinho Vai madrugada Vai madrugada Eu também preciso partir Eu também preciso partir O meu bem passou acordada E agora precisa dormir Zé Moreno e Moreno e Morenito Zé Moreno e Morenito Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Que cidade que é lá? Oliveira 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 a quem a gente vai mandar um abraço Lá tem bastante gente sintonizada no seu programa hoje, né? Aliás, eu sempre já dei notícia do seu programa em outras vezes, né? E eu quero mandar um abraço para a nossa família que está lá em Minas, né? Minas Gerais Beijo para todos vocês É a Neidinha A gente trata de Neidinha, né? Manda a gente, né? A Cida A Silvana lá em Divinópolis O Will O Hilton Então aquela gente bacana Terra boa Eu quero mandar um abraço Posso mandar um abraço também para outra pessoa? Lá em Oliveira também É a família do José Pedro Neto Não vou falar o nome de todos Que são bastante gente E tem um neto dele hoje Que está fazendo aniversário Um abraço para todos vocês Um abraço a todos Para toda a família de vocês aí em Oliveira Tá bom? E quero mandar um abraço Para o nosso amigo radialista lá de Oliveira A Rádio Show Que toca muito Zé Moreno e Morenito Um abraço para toda a equipe Da Rádio Show lá de Oliveira E Tabe Sirica também Um abraço lá para a Rádio Amiga Que também são pessoas Que tem Toca muito Zé Moreno e Morenito Ao Danilo Leão lá na Rádio Sul Minas, né? Itaminas, né? Itaminas Todo aquele pessoal bacana O Oliveira O Oliveira é exagerado, né? Resumindo Exatamente Resumindo Um abraço a toda minerada, né? Minerada E todo por esse Brasil Brasil querido O nosso abraço Zé Moreno e Moreno Eu vou convidar vocês para ir no sofá Porque depois tem ainda fofoca no sofá Tem fofoca no sofá? Tem! Tadiano, né? A fofoca dele aqui é grande Porque eu tenho que chamar um cantor pela primeira vez Aqui que veio A fofoca dele aqui é grande, hein? É? Depois nós contamos Vai lá Obrigada Obrigada Minas Gerais Obrigada Minas Gerais Zé, eu descobri essa dupla Eles tocam uma viola caipira Eu prometo para vocês aqui ao vivo Eles vão fazer uma viola caipira ao vivo Um dia aqui no programa Eu prometo para vocês Eles vão tocar aquela viola caipira, né? Nós vamos combinar um especial aqui ao vivo É isso que a nossa televisão precisa, gente É qualidade É música caipira Tá? Sabe? Eu vejo alguns programas aí Que puxa vida Vamos escolher melhor as coisas, né? Pronto Ponto falei Tá bom? É Porque eu falo mesmo aqui no programa Falo mesmo Olha, tem muita porcaria na nossa televisão brasileira Ô produção, vamos melhorar, né? Tá bom? Aqui só entra gente escolhida a dedo Porque esse palco aqui é abençoado, né Paulinha? Muito bem Porque agora, por indicação desse meu grande amigo ator Gilberto Lima Que faz a Dona Antonieta e vários outros personagens Um grande abraço pro Gil É esse cantor que veio pela primeira vez aqui no nosso programa Alain Peter, vem cá! Eu gostei do nome, a Chica Alain Peter, tudo bem? Tudo bem? Gratidão, viu? Pelo convite Eu que agradeço Mandar um abraço lá pro Gil já Pela indicação Um abraço E vamos conhecer seu trabalho aqui pela primeira vez no nosso programa Sim Bem-vindo, canta pra nós Alain Peter, no programa Viviane Vidmar Vamos lá Ao vivo TV Cinec Pois é, na escola a gente nem se dava tão bem assim Nem sei o certo que ela viu em mim Mas é que a gente tem todo assunto Em geral, se acostumou ver nós dois sempre juntos É, estou sozinho me pergunta E aí, cadê a gata? Quando é com ela pergunta, me vira lata É, no fim das contas é como o ditado Desconto Eu posso ir atrás Sempre tem final feliz Eu gosto de ir pra ela Eu gosto de ir pra ela De cachoeira Ela estuda Estuda Eu aqui de bobeira Eu no mundo da lua Ela adora as estrelas Sou tipo domingo Ela é sexta-feira Sou cria da rua Ela é mais caseira Sou maloqueira Ela é morralheira Agata E o vira lata Agata E o vira lata E o vira lata Eu gosto de ir pra ela De cachoeira Ela estuda Estuda Eu aqui de bobeira Eu no mundo da lua Ela adora as estrelas Sou tipo domingo Ela é sexta-feira Sou cria da rua Ela é mais caseira Sou maloqueira Ela é Morralheira Agata E o vira lata Agata E o vira lata Pois é, a gente se converta De um jeito diferente Nem adianta explicar O que só a gente entende É tipo feijão com arroz Tipo café com leite Perfeito igual nós dois Só mesmo a gente Eu gosto de ir pra ela De cachoeira Ela estuda Estuda Eu aqui de bobeira Eu no mundo da lua Ela adora as estrelas Sou tipo domingo Ela é sexta-feira Sou cria da rua Ela é mais caseira Sou maloqueira Ela é Morralheira Agata E o vira lata Agata E o vira lata Eu gosto de ir pra ela De cachoeira Ela estuda Estuda Eu aqui de bobeira Eu no mundo da lua Ela adora as estrelas Sou tipo domingo Ela é sexta-feira Ela é sexta-feira Sou cria da rua Ela é mais caseira Sou maloqueira Ela é maloqueira Agata E o vira lata Agata Agata E o vira lata Agata E o vira lata Agata E o vira lata É, eu sei o combinado era só ficar Não se apegar Nem se envolver Nem se envolver Mas foi ficando impossível controlar É fogo e gasolina Eu e você Sei que foi só um lance Mas pra mim o bastante Pra me endurecer E me entorpecer Só peço uma chance Uma chance Pra te convencer Sei que foi só um lance Mas pra mim o bastante Pra me envolver E não te esquecer Só peço uma chance Pra te convencer Tudo que eu mais quero Tudo que eu mais quero é você Tudo que eu mais quero é você Tudo que eu mais quero é você Sei que foi só um lance Mas pra mim o bastante Eu quis me envolver Não te esquecer Só peço uma chance Uma chance Pra te convencer Pra te convencer Sei que foi só um lance Mas pra mim o bastante Eu quis me envolver Não, não vou te esquecer Uma chance Pra te convencer Tudo que eu mais quero é você 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 Alain Peter! Programa Viviane Vidimar Ô Gil, obrigada! Todos os artistas que ele manda Aqui pro nosso programa São de qualidade Todos nota 10 Mas veio a Jordana Que massa! A Jordana eu conheço Nossa, veio tanta gente Que ele mandou Que ele mandou aqui pro programa Sempre que ele indica Alguém de que Ih, é de qualidade Pode mandar Passou pelo crivo do Gil Tá aprovado Gil, maravilhoso E que voz linda Parabéns Gil Gratidão Que voz linda Me lembrou O amigo Armandinho Lá de Floripa Olha só que massa Lembra também O pessoal lá do Sul Gosta muito desse estilo Eu estive lá agora em janeiro Eu fiz uma tour Aproveitei pra tocar em alguns lugares Eu morei em Floripa Durante um ano Ah, tá explicado Falando de Floripa aqui E aí eu passei lá pra rever alguns amigos também Fui agora em janeiro pra lá Foi bem legal O pessoal do Papas da Língua Gosta desse estilo também Olha, conheço todo mundo também Que legal Pessoal desse estilo Obrigada Gratidão Primeira vez no nosso programa Excelente Você tem uma voz belíssima Tá pronto pra estourar Tá pronto Amém Sim, seja Alan Peter É isso aí Profetizando aqui Amém, assim seja Vou te convidar pra ir pro sofá Sim, sim, vamos lá Eu vou lá pro Merchan agora Vou conversar agora sobre um assunto muito sério Falando em Floripa Eu vou falar de uma cidade vizinha Chamada Paulo Lopes Santa Catarina É onde mora essa menina Chamada Pequena Isa Isabelle Ela tem um ano e três meses Ela tem uma doença Chamada AMI1 Atrofia muscular espinhal 1 Nós estamos fazendo essa campanha por ela Arrecadando o que você puder 10 reais 20 reais 5 reais O que você puder Fazer de colaboração Ou então Ajudar a divulgar Ela precisa de um remédio Chamado Zolgensma Comprado nos Estados Unidos Que é caríssimo Ela tem que tomar esse remédio Até os dois aninhos de idade Tá? Então Veja esse vídeo Bom dia Anjos da Isa Tudo bem? Vim aqui pra Agradecer a Viviane Por estar nessa batalha com a gente Né? Filha Manda beijo lá pra tia Manda beijo tia Obrigada Viviane Por estar nessa batalha com a gente Viu? Beijo Da mãe da Isa E da nossa menina Beijinho mamãe Tchau 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 E com certeza Era pra tomar água da bica Tchau E aqui as camisetas personalizadas E agora a novidade Camiseta também para bebê Mande WhatsApp Tchau 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 A mamãe com a agenda cheia É Glória a Deus Glória a Deus Não né? Não Você vai falar e voltar Está desligada? Então agora a gente lida Ô meu Deus Sabe o que é isso? É a idade É a idade Estou com 62 já É novinho E eu vou estar Deixa eu falar É bom aproveitar Eu estou primeiro A partir de 29 de abril Agora né Rogério 29 de março agora Até dia 5 de abril Estou lá em Caruaru Dia primeiro Nós vamos estar Eu, Cláudio Duarte Davi Sassi, Jabes Alencar Bruna Sanol Preciso trazer essa cantora gospel aqui, você vai amar Venham, são bem-vindas Aliás, falando em gospel Meus colegas de gospel lá do programa Raul Gil Eu tenho esse anel aqui Que vem do programa Raul Gil Jesus Então sempre, hoje, eu lembrei Vou usar o anel E manda o clipe lá Aquele que você gostou Que lindo, vou te mandar um outro chique Então, ele tem um clipe Como é o nome? Por quê? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Coloca lá no Youtube esse clipe AP Paulinho de Jesus AP Paulinho de Jesus Se você não terminar o vídeo sem se emocionar Pelo menos um pouquinho É lindo, não é? A canção é linda É um presente de Deus Sabe quem descobriu essa canção para mim? Foi o Rogerinho, meu secretário Ele fica fuçando Grande abraço para o Rogerinho Ele está aqui Hoje ele vem Porque às vezes eu falo Rogerinho, eu vou para a TV Ele fala, não, eu vou não Rogerinho está aqui Ele é fã da Vidmar Quando a Vidmar foi no meu programa Quando o Viviane foi lá No Mulheres Empoderadas O Rogerinho falou Mano, ela canta muito, velho Falei, canta muito mesmo E assim, pessoas que a gente leva para a vida E aí descobrimos uma coisa Eu tentei disfarçar, mas não teve jeito Depois nós lembramos que nós viemos juntos Há muitos anos No Zácaro No Maestro Zácaro No Italianício No Italianício No Italianício, era belíssimo E eu estou aqui Eu trouxe um presente para você Opa Eu adoro presente Pode dar Você sabe que a gente vai Eu vou estrear um programa novo, né? Vou estrear um programa Se chama Sabor e Tudo Mais É um programa De humor e culinária E muita música Muita Não, fofoca não Porque o homem não faz fofoca Ah, não O homem comenta os fatos A Dona Antonieta Então a gente vai comentar os fatos A Dona Antonieta, ela fala mais ou menos isso A Dona Antonieta, ela disse que não fofoca É Ela só é bem informada E aí, lembra quando você foi no meu programa Mulheres Empoderadas? Sim Que eu falava Quando eu ia chamar Ponderadas Antes dela entrar no ar Eu falei Eu chamava a atenção E dizia Ei, miga sua louca Não sai daí não Que não tem nada melhor para você ver Aí eu tinha esquecido aquele dia Mas eu trouxe Miga sua louca Miga sua louca Nossa, gente A caneta Está escrito miga sua louca Claro Olha aqui E foi no dia que você foi no programa Olha a roupa aqui Olha o dia que eu estava chique Nossa Miga sua louca Olha aí Olha só, não Miga sua louca Aqui? Pegou? É Aí gira que você vê Ó Oi Aí tem a foto do Paulinho de Jesus Paulinho de Jesus E dentro Temos presente para você Do pessoal que patrocina o meu programa Gente Olha Pode abrir Puxa que é bom Isso Abre Adoro rasgar presente Rasgar presente é bom Gente, isso aqui São joias, não acredito São semi-joias Eu estou ganhando semi-joias, gente A Cláudia Steyler É uma amiga E ela comprou o programa Desde a outra vez A ideia do programa Aí ela mandou para você Falou, manda para a Viviane Vidmar Cláudia Steyler Olha que linda Essa daqui Olha aí Tem o brinco também Está vendo? O brinco Que é para você chique Essa aqui é uma cruz Claro Essa daqui Você vai amar Que é o símbolo do Espírito Santo Na igreja católica Amém Olha que linda Tem um vermelhinho Porque a gente é chique Não, não Tem que ser chique Gente, quanto presente É para você brilhar Para você brilhar Estrela tem que brilhar Olha aí, olha Aqui é uma gargantilha Entendeu? Cláudia Steyler Cláudia Steyler Essa é uma 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 ostra Com uma pérola dentro Olha que linda Que linda A ostra E aqui um discretinho Dourado e vermelho Com brincos E Eu mereço tanto presente Tonto Você sabe que você é minha dívida Você sabe disso Obrigada O carinho e o amor Que eu tenho por você Por sua família Não conhecei seu marido Não conhece seu marido ainda Mas eu sou fã dele Eu preciso trazer a pulseira Para ele Lá da Cláudia Eu vou trazer Claro Olha que coisa linda Vou mostrar a xícara Mais de perto agora Quer tirar do plástico? Tira, tira, tira Tira, 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 tira Convida a Cláudia Steyler Para vir aqui no programa Já falei para ela Cláudia Olha aí Olha que lindo Está vendo? Esse é o Paulinho Jesus Gogó de ouro Olha lá Miga sua louca Miga sua louca É verdade Você está aí em casa Miga sua louca Quando for toda terça-feira Sete horas da noite Miga sua louca Não mude de canal Porque não tem nada melhor Para você ver na terça-feira Às dezenove horas Anunciar o programa Viviane Vidimar A gente pode começar a falar aqui Miga sua louca Não é não? Não muda de canal Liga na TV Sinec Pronto Estamos conversando Que Deus te abençoe sempre Amiga Você é uma linda Obrigada Obrigada a Cláudia Steyler Obrigada Claudinha Amamos você Viu? Vou usar os programas Assista nos próximos Estarei com Cláudia Steyler Ela tem pavor de aparecer Ah é? Pensa numa pessoa Por quê? Não sei lá no nosso programa Ela fala assim Não, eu mando o que você precisa Mas não me bota no ar não Olha que coisa doida Mas é Deus Deus é bom Obrigado Claudinha Gente Paulinho Jesus tem anos e anos E anos de carreira Gente Paulinho Jesus tem história para contar Ele tem que ficar três horas aqui Meu Deus Não dá Então eu vou conversar com o Alan Peter Que está na primeira vez aqui no programa Viviane e de Marta A gente tem que conhecer um pouco da história do Alan Peter Isso aí Gratidão Eu pela recepção aqui de toda a equipe Tive também o privilégio de conhecer também a dupla Nosso amigo Você é natural da onde? Eu sou natural aqui de São Caetano do Sul Ah de São Caetano Oh terra boa Mas aí eu fui criado lá no interior de São Paulo No município de Limeira Limeira Beijo para a Limeira Tem bastante gente de Limeira assistindo o programa Beijo E você faz tempo que está na carreira ou faz pouco tempo? Eu estou desde sempre Desde sempre? Desde sempre E sempre nessa pegada ou não? Eu nasci numa família musical O meu pai até estava comentando O meu pai e meu tio tem uma dupla Eles cantam assim não profissionalmente Mas aí aos finais de semana a gente se reúne assim Para poder tocar um violão e cantar umas modas também Eu gosto muito E já tenho profissionalmente de carreira Já tenho 20 anos Olha Não entrega idade Abafa Negra sua louca Eu vou fazer 25 agora É Abafa E o Gil sempre indicando pessoas boas para caramba Obrigada novamente Alan Peter Sensacional O seu estilo me lembrou o pessoal lá de Floripa Você falou que já morou lá também? Sim, em 2019 eu passei por lá Terra boa Morei Dá vontade de ficar só na praia, né? Eu morava do ladinho da praia Que lugar de Floripa? No norte da ilha No norte Cachoeira do Bom Jesus Ah, Cachoeira do Bom Jesus E aí eu morava do ladinho da praia Foi uma época boa Foi muito legal É muito ruim Sim Então Dormir e acordar, né? É, e acordar Nossa Deixa eu mandar um beijo Do Gil Gil, eu não conheço você Mas sou seu fã, cara Desde o primeiro programa A dona Antonieta A dona Antonieta foi muito legal Que Deus continue te abençoando muito Cara, eu te admiro muito Você é um ator que eu sou seu fã Beijo Aliás, quero convidar todos vocês Para serem filiados da cooperativa Cooperar de Som Já está O Paulinho já está Tá bom? A ex-presidente era a Eliane Camargo Agora ela é a tesoureira Eu sou a presidente A vice é a SESC É tudo uma família Aliás, assistam a live da SESC Hoje no canal dela no YouTube Às 21 horas Vai ser uma live maravilhosa da SESC Que para mim é uma das melhores Compositoras desse país Mandou duas músicas Tá, gente? Olha Mandou duas músicas Vai Eu estou só ali olhando Estudando Como é que eu vou fazer Já ganhei mais algumas aqui Porque também Fala microfone, rapaz Passeia pelo gospel Passeia pelo gospel também Tem os louvores Ele se empolga e fala sem microfone Também que eu não quis atrapalhar, né? É assim Ele tem umas coisas do gospel legal Vai mandar para mim Boa Então, querida Agora nós vamos fazer uma live juntos, né? Tá na hora Não é bom? Só fazer A gente vai fazer uma confusão Vamos lá no... Como que é o nome do estúdio que você foi? Estúdio Intermix Não, o que você fez? A live Você fez uma live Live no estúdio Intermix Então, vamos marcar para a gente fazer uma com banda A gente canta, conta a nossa história Canta gospel comigo Eu canto sertanejo E assim a gente vai arrebentar Faz de tudo um pouco Gente, vocês estão vendo que o programa Viver no Vidimar é super eclético Ah, mas só vai gente do sertanejo lá Não Vem gente do MPB Vem gospel Vem caipira Vem sertanejo Vem samba Vem pagode Vem o reggae Já veio funk Já veio de tudo aqui Então, para você que quer participar do programa Venha Venha aqui participar Faça contato com a nossa produção aí no WhatsApp E venha participar do nosso programa Aqui é uma vitrine de gente boa, tá? A gente escolhe, né? Pois é Você é Moreno e Morenito Lá de Oliveira, Minas Gerais O trembão Por que que fala o trembão lá? Oi? É o trembão? Trembão Trembão Você vai pra Minas Você vai pra Minas e para de comer É boa demais, né? É muito boa a comida mineira, né? Meu Deus O povo mineiro é um povo muito É muito farturando, né? E gosta muito de Daquelas comidas boas Como você está falando E a gente é suspeito a falar, né? Porque a gente é de lá também, né? Então a gente Já conhece essa Essa facinha, né? Quantos anos de estrada? Zé Moreno e Morenito Olha Zé Moreno e Morenito A gente canta desde pequeno, né? Nós somos irmãos, né? É Mas São irmãos Por isso que a voz casa tão bem São irmãos E E a gente desde pequeno A gente sempre Brincava, né? Agora Profissionalmente Nós estamos mais ou menos aí na estrada No disco, né? Mais ou menos uns Uns 10, 12 anos Por aí Mas antes disso A gente Já cantava lá em Minas, né? Ganhamos muitos festivais Festival de viola E muitos Temos tanto troféu lá Que nós ganhamos E isso Foi reforçando A gente A dar continuidade, né? E a gente sempre junto A gente sempre se deu bem Em toda a vida, né? E graças a Deus Estamos aí até hoje Agora Vocês tocando É maravilhoso Na viola e no violão Uma maravilha É Porque eles São excelentes Além de cantores São excelentes instrumentistas Eles tocam muito bem Ela via eles tocando lá Na Juliana Valliá Eu disse Meu Deus Que delícia Obrigado E a voz E a voz casando de um jeito Meu Deus É isso que a nossa televisão brasileira precisa É isso que as nossas rádios brasileiras precisam É música de qualidade É essa Moreno Moreno Morenito Obrigado E a gente agradece muito Eu já conheço você Já de muitos anos aí na estrada Obrigada Mas aquele dia lá no programa da Juliana Valliá Isso A quem a gente manda um abraço Para ela O Jefferson Que nos acolheu também muito bem E agradecendo aqui a sua equipe Que nos acolheu muito bem Que nos recebeu muito bem E agradecemos o convite que você nos fez Com muita honra E chega aqui Encontra esses Baluarte da música Cada um com seu estilo Ele aqui Eu já conheço há muitos anos É Sempre assistindo E você também Você é um trabalho maravilhoso Canta bonito Canta gostoso Então a gente A gente fica contente De estar participando Com essas pessoas maravilhosas Dentro da música No cenário E quanta gente boa A gente conhece no meio artístico Não é? É mesmo Pessoas que a gente vai conhecer A gente faz Boas amigades Uma coisa puxa a outra E o programa seu É um programa sadido Um programa gostoso Obrigada Então é que nem eu falei para você Lá em Minas No sul de Minas Por aí O pessoal está todo ligado No seu programa A gente Passou a informação para eles Que toda terça-feira Tem um compromisso com você Aqui na TV Cinec Opa, agora Minas Toda terça-feira Assistindo o programa Viviane Medivar Aqui 19 horas Na TV Cinec Beijo para toda Minas Gerais E eu quero dar um louco Para um grande amigo nosso Que sempre nos apoia Aliás um pessoal Que nos ajuda aí Nas estradas da vida É a Liana Mas o Carlos Que sempre cuida Do trabalho De Zé Moreno Morenito E um grande companheiro Grande parceiro Que é compositor também O Homero Cruz O Homero Cruz Está acompanhando o seu programa E mandar um abraço também Para uma pessoa maravilhosa Que também está sempre junto com a gente E está nos apoiando E nos apoia bastante Muito E apoia muitas duplas por aí É a Juliana Rosin Um abraço para ela Então são pessoas Que ajudam Que nos apoia muito Nos incentiva É o que faz a gente Dar continuidade Gente, vocês acreditam Que eles vieram aqui Para a TV Cinec Aqui em São Paulo Fizeram show Lá perto de Brasília Não foi? É, exato Fizeram 12 quilômetros De carro Aí vieram para São Paulo Especialmente Para fazer o programa Viviane Vitimaro O programa está muito chique Porque eles estavam em Brasília Eles estavam em Salvador Quer dizer, o negócio aqui está chique Está tudo em... Todo mundo viajando Quer dizer que a coisa está boa Exato Mas você também Anunciando shows aí Em Arçoiaba da Serra Foi uma coisa boa Todo mundo Primeiro a 10 de abril Rodeio Arçoiaba da Serra Vai ter um monte de artista Famoso aí Que está tocando na rádio Que é o Henrique Juliano Maiara Maraíza Todo esse povo vai estar aí E eu vou estar lá apresentando O Rodeio de Arçoiaba da Serra Graças a Deus Que beleza, né? Apresentando o programa Lá, né? Isso, eu vou estar lá apresentando Se não for esse ano Vai o ano que vem Esse povo famoso todo aí Se não for esse ano Vai o ano que vem E vamos... Nós vamos estar agora Sábado Sábado de 19 Dia 19 Nós vamos estar em Cajamar Aqui pertinho, né? Opa! Um abração para todo aquele povão de Cajamar Compare lá Lá vai estar Zé Morenito E vai ter grandes companheiros lá Grandes violeiros lá também E no dia 22, semana pra frente Nós vamos estar em Franca Franca Então, um abraço a todo aquele pessoal de Franca Que vão estar lá, se Deus quiser, no dia 22 Estou profetizando Vai faltar espaço na agenda de vocês Obrigado De tanta agenda lotada que vocês vão ter Eu queria tanto ir te ver É isso E não vou poder conseguir Porque do dia 29 É dia 4 Eu estou em Caruaru E do dia 5 Até o dia 10 Eu estou em Cuiabá Trabalhando Depois eu volto e ainda vou para a managem Sinal que a agenda está boa O negócio está ficando bom Vem pra cá, gente Que eu mudo a sua agenda Mas os artistas sofrendo tanto na pandemia Vamos lá, agora Vamos trabalhar, não é? Não está na hora Só live, live, chega Só live, né? Vamos trabalhar Vamos ver o público Vamos ver show Vamos ver a galera, né? Ao vivo Não é isso, Alan? Sua produtora vai bater na gente Vai Deus abençoe você, linda Muito sucesso para você Ó, vocês são lindos Eu fiquei apaixonado pela voz de vocês Obrigado Que coisa linda, né? Uma voz assim E você já, né? Alan Peter Que Deus abençoe Eu fico imaginando assim Eu na praia, eu vim da Alan Peter Vou colocar Alan Peter Eu não posso, não Eu não posso Daí eu não vou nem para a igreja Você não vai Não O cara vai começar a cantar Olha aí, é nós Alan Peter Eu estou aqui numa tranquila Comendo camarão Ouvindo Alan Peter Não é bom? Então, gente Sigam ele nas redes sociais Procurem Zé Moreno e Morenito Alan Peter Paulinho de Jesus É muito fácil de achar É, AP Paulinho de Jesus Arroba AP Paulinho de Jesus E Alan? Alan Peter Oficial Em todas as redes são iguais Alan Peter Oficial O Peter é a brasileirada, né? P-I-T-E-R Alan com dois L's Alan Peter Oficial Chique E eles? É, nós é muito fácil também Os amigos encontram o nosso trabalho No Facebook Zé Moreno Morenito E no Instagram Zé Moreno e Morenito É fácil E para agendar Encontramos também Nós também No No e-mail Ok É Dupla Zé Moreno e Morenito Né? Arroba hotmail.com.br Crim, crim, crim Faturando Terminando mais um programa Viviane Bidimar Muito obrigada Zé Moreno e Morenito Alan Peter Paulinho de Jesus A todos vocês que estão Assistindo o programa ATV Sinec E adeus em primeiro lugar Um beijo E até semana que vem Tchau No seu computador Tchau 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 Tchau